Um boato de ataque que começou a se espalhar entre alunos provocou pânico em uma escola de dourados em Mato Grosso do Sul. A instituição alega que não há indícios concretos. Mesmo assim, fez um alerta a órgãos de segurança como forma de precaução e está orientando os pais que procuram por informações. Centenas de pais já procuraram a escola municipal Aurora Pedroso de Camargo, localizada no bairro Parque Alvorada, em Dourados, seja através de ligação ou presencialmente. Nesta reunião, por exemplo, alguns deles que estavam em busca de explicações foram recebidos pela direção da unidade e a guarda municipal. Eles ficaram preocupados depois que começou a circular entre os estudantes um boato de que haveria um massacre na escola por parte de um ex-aluno. De acordo com a diretora adjunta, não há indício concreto ou manifestação de qualquer pessoa que mencione diretamente um ataque ou até mesmo a escola. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Educação, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram informadas, assim como registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, relatando o que aconteceu como forma de precaução. As crianças são o nosso bem maior, nós temos que proteger e por isso nós estamos aqui com a guarda, a civil também veio, está nos ajudando ali na entrada, mas isso é em termos de prevenção. Nada que, ah, vai acontecer alguma coisa, mas nós não vamos esperar talvez que aconteça para tomar uma providência. Então, eu quero dizer assim que todas as providências, como um alerta e como um resguardo, a escola já está resolvendo assim. Não há uma confirmação oficial de onde partiu o boato e nem se tem algum fundamento. As informações que circulam entre a comunidade seriam de prints de postagens em redes sociais, a maioria antigos, supostamente atribuídos a um ex-aluno, que falariam sobre violência, não diretamente da escola e nem de um possível massacre. O boato foi suficiente para espalhar o pânico pela comunidade. Sempre que há um massacre ou ataque em escolas, seja no Brasil ou no exterior, é comum a circulação de informações que geram medo na comunidade escolar. Aqui em Dourados começou depois que uma professora morreu vítima de um aluno de 13 anos em São Paulo. A Polícia Militar e a Guarda Municipal, que já tem um projeto constante de ronda escolar, reforçaram a presença na instituição para tranquilizar a comunidade durante a aula e nos horários de saída e entrada dos alunos. O coordenador explica que, por mais que não haja nada concreto, é importante tratar toda a informação com seriedade e explica que a situação é um alerta para discutir segurança nas instituições de ensino. Realmente falta esse diálogo com o poder público para que haja investimento também. A escola muitas vezes é aquela estrutura que meus pais, que eu, meus pais, meus avós estudaram. Então a gente precisa pensar nisso. O fluxo de pessoas é muito grande dentro de uma escola, de alunos, de pais. E a gente precisa repensar, sim. Falta recurso de estrutura e recurso humano pensando nisso também. Graças a Deus a Guarda é nossa parceira, mas ela não está 24 horas aqui.